O que é a TV Cultura do Sul? O convidado do Roda Viva desta noite é a atriz Julia Gann. Julia Gann nasceu em Perugia, na Itália, tem 24 anos. Começou no teatro com Antunes Filho, no grupo Macunaíma. Fez a peça Romeu e Julieta. Também trabalhou com Fernanda Montenegro na montagem de Fedra, de Racine. Na televisão fez Que Rei Sou Eu e Mandala e a minissérie Primo Basílio. Seu último trabalho é em A Grande Arte, de Walter Salles Jr., que acaba de estrear em todo o país. Para entrevistar Julia Gann esta noite no Roda Viva, nós convidamos Humberto Werneck, chefe de redação adjunto do Jornal do Brasil em São Paulo. Fernando Meirelles, diretor de TV e de comerciais. Edmar Pereira, crítico de cinema do programa Metrópolis da TV Cultura e repórter especial de cultura do Jornal da Tarde. Zeca Camargo, diretor de jornalismo da MTV. Eugênio Butti, editor da revista Playboy. Ninho Moraes, diretor do programa Cara a Cara da TV Bandeirantes. Aymar Labac, jornalista, crítico de teatro, produtor e apresentador do programa Tara Teatro da Rádio 89FM. E Wagner Carelli, repórter da Folha de São Paulo. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Márcia estarão anotando suas perguntas. Boa noite, Júlia. Boa noite. Você contava há pouco que tentou tirar passaporte italiano, seus pais são italianos, você nasceu em Perugia. E dinamarquês, porque o seu avô, Gunn, é dinamarquês. Dinamarquês. Você também é como alguns milhares de brasileiros que acham que a solução está no aeroporto, para a crise? Eu tenho pensado, eu acabei de vir de uma viagem agora para a Europa, quer dizer, ainda tive a chance de viajar muito com Antunes, com muita gente. Então, participar de vários festivais internacionais e tudo isso. Agora, o que eu gostei, o que me chamou a atenção, é, de repente, você ter técnica. Então, eu achei uma escola que eu achei, porque você tem milhões de opções também. Então, eu acho que eu jamais pensaria agora em tentar abrir um campo de trabalho lá. Eu pensaria em ir estudar e, enfim, se o trabalho lá fosse uma consequência. Mas eu fico muito feliz com o exemplo do filme do Valtinho, que, por exemplo, a gente fez aqui e ele está tendo uma repercussão lá. Quer dizer, se de repente alguém se interessar pelo meu trabalho, foi por um trabalho feito aqui, né? Assim como com o Gerardo e assim como com o Antunes. Agora, quer dizer, a sua opção seria mais a nível de aprender, de trabalhar e não um certo desencanto com o país, com a crise? Eu tenho um profundo desencanto. Eu sempre conheci o Brasil em crise, assim, não sei como ele foi antes. Quer dizer, eu adoro o Brasil e as pessoas do Brasil e o talento do Brasil, mas a falta de estrutura é gritante. Então, é claro que quando você vai para um país estrangeiro, você vê a possibilidade de uma, enfim, de estruturas mesmo, né? Você vê pessoas podendo trabalhar e fazendo o que querem fazer em diferentes áreas, com dificuldades também. Fernando, tem uma pergunta, por favor. Essa coisa de querer estudar fora. Uma vez me contaram que você foi até a Índia, atrás do Peter Brook. Como é que é essa história, direito? Como é que eu vi você contando isso? Pois é, eu já mitifiquei muito, muita gente, né? Acho que até por causa dessas viagens com o Antunes e tal. Então, Peter Brook foi um dos mitos, assim. E como ele fez o Mahabharata, que eu assisti várias horas de peça e fiquei encantada pelo... Que está no cinema em São Paulo. Que está no cinema em São Paulo e que é maravilhoso. Então, eu fiquei encantada pelo Jean-Claude Carrière, por ele. E eu fui a Índia, quer dizer, eu acabei não indo à Índia, mas a tentativa de ir à Índia era exatamente porque eles iam lançar o filme Mahabharata lá num festival e tal. E aí teve problema de vício, enfim, era uma viagem complicada, acabei voltando. E foi legal porque eu conheci o Jean-Claude Carrière também, aqui no Brasil, com o Babenco. E a gente fez uma viagem incrível na tribo dos Yanomamis, que agora eu soube que foi determinado, né? Que é genial. Então, quer dizer, agora quando eu vou a Paris, eu tenho acesso a uma pessoa que eu já quase fui até a Índia para conhecer. Mas você nem encontrou o Peter Brook, então? Eu conheci antes. E a Índia chegou, não? Hã? A Índia ainda não. Acho que ainda não estava preparada. Júlia, é engraçado, não sei se você que está desencantado, você tem 24 anos de idade só, né? Vou fazer 25 daqui a pouquinho. Você já trabalhou com Antunes, que é o mestre do teatro brasileiro. O Gerald Thomas, que é o Zimbisque, quer dizer, cheio de fora e fez. Com Bia Lessa, que tem também uma mídia e um trabalho grande. O XPTO, que é São Zú de Grosje, que não quer sair e que tem um trabalho de excelente qualidade. Que mais, então eu devo estar esquecendo alguém. Ah, a hora de fazer teatrão foi fazer com Fernanda Montenegro. Você chegou aos 24 anos de idade e passou por, pelo menos, todas as escolas possíveis para toda a tua geração. Será que o teu desencanto não tem um pouco a ver com isso? Quer dizer, que opções te sobram depois de passar por essas coisas? Eu acho que você... Júlia, desculpe, só uma observação. Por que você riu quando ele falou teatrão com Fernanda Montenegro? Não, eu ri... Você só não tem rir, gente. Eu não vou ver nada. Eu falei teatrão com o maior cara. Você riu quando está com Fernanda o máximo. Não, é que vocês observam tudo, não é isso? Não, eu ri porque ele estava falando. Eu me dei conta. Eu falei, realmente, eu trabalhei com umas pessoas que, de repente, estão movimentando bastante, pelo menos, o teatro. Júlia, eu posso juntar uma pergunta aí? Claro. Isso corresponde a um plano seu de carreira? Ou foi o acaso que foi te levando? Eu acho que isso que mudou, e daí vem a resposta da pergunta dele, mas eu parti muito, assim, como eu não fiz a escola, eu comecei com 15 anos, fiz um teste com Antunes. Então, eu senti aqui no Brasil, e também me falavam muito mal da escola, não sei, acho que a ideia ainda é das melhores, mas me falavam muito mal. Então, eu achei que, se eu estava aqui, eu tinha que estar em contato com as pessoas que sabiam e que eram mais interessantes para ter, pelo menos, um aprendizado empírico, né? Então, eu acho que foi uma junção, assim, de me sentir atraída pelos trabalhos e coincidir de, de repente, poder trabalhar junto. O Gerardo é uma pessoa que há muito tempo acompanha o trabalho dele, foi uma pessoa que eu procurei. A Bia, ela me procurou, mas eu sabia que ela já vinha do Antunes, e o Antunes também a gente se achou, eu acho. Ô, Júlia, você disse agora há pouco que, na sua vida, você já mitificou muita gente. Você está dando nome aos bois, não? Agora, sim? Sim. São essas pessoas? É, o Antunes não deu tempo de eu mitificar, porque eu não tinha nem idade para ter visto nada dele, né? Mas o Gerardo é uma pessoa que me impressionou até pelo contraponto que ele faz ao Antunes, né? E, enfim, a Bia era uma tentativa até de uma identificação, né? Duas mulheres que, enfim, geração e tal. Mas tem muita gente. E, respondendo a pergunta do Aymar, o Peter Brook, ele tinha sempre essa vontade de eu estrangeiro, de também mitificar muito a Europa ou Estados Unidos, enfim, se inferiorizar. Mas talvez seja uma coisa particular minha. Talvez eu tenha, curiosamente, experimentado várias pessoas e sinto que é uma hora de eu poder desfrutar mais de todas essas experiências. Talvez a vontade até de eu tomar um tempo fora, estudar, enfim, ter um pouco mais de segurança das coisas que eu conquistei. Você iria para onde, se você pudesse, se você fosse sair do Brasil agora? O que você procuraria lá fora, como estudo? É, eu achei... Enfim, eu acho que tem milhões de opções, eu teria que ver melhor. Mas, em Paris, eu conheci uma escola do Etienne Descoux, que morreu no ano passado. Mas ele foi... E de todas as pessoas que eu conheci, enfim, todo o trabalho... Porque, a partir do Gerardo, eu comecei a ver o trabalho do... Enfim, essa briga da forma, ou do... Enfim, de dentro para fora, de fora para dentro, da forma, da... Enfim. Mas um trabalho físico também, da construção de, enfim, de um papel, de um personagem, alguma coisa assim. Então, me atraiu esse trabalho físico, que o Decru é que começou a estudar isso. Ele era ator e depois desenvolveu todo um trabalho, que depois o Marcelo Massot virou pantomima. Mas ele manteve mais um trabalho de ator, de corpo, de dinâmica mesmo, de corpo, né? Ô, Júlia, me estranha um pouco também esse seu desencanto, porque, recentemente, você esteve no centro de algumas agitações culturais paulistanas. É. O seu nome chegou até a ser comparado, em algumas matérias da imprensa, com o da Olívia Penteado, né? Do modernismo. Você reuniu o pessoal e deu origem, ou pelo menos deu mais solidez a esses saraus literários, a esses encontros culturais todos. Isso aí não te animava, não te parecia um caminho para uma agitação de maior continuidade, ou que soluções culturais pudessem pintar daí? Enfim, isso aí não te alentou, não te encantou? Eu, quando... quer dizer, eu percebi nessa época, assim, que as... E até eu percebi antes, no plano Collor, né? Quando teve o plano Collor, que todo mundo se viu num estado comunista por roubo, né? E não por ideologia. Mas as pessoas começaram a se juntar, né? Tinha um sentimento de solidariedade. Então, a coisa que não acontecia há muito tempo era das pessoas se procurarem, tentar estar junto, porque não tinha mais como fazer alguma coisa. Então, foi daí que foram surgindo esses encontros, que viraram uns saraus, assim, e também porque tinha o Aroldo e um monte de coisa que eu estava... gente que eu estava conhecendo. O Aroldo é alguém que você mitifica? O Aroldo de Campos? Acho que é alguém que me ajuda a desmitificar muito, entendeu? Porque, aliás, eu acho que eu entro muito em contato com essas pessoas, né? De 60 anos, assim. Acho que já desmitificaram. Cara, porque ela já está num ponto, assim, que é incrível. Uma vez, a própria Fernanda falou assim, quando ela fez 60 anos, ela falou assim, bom, fiz 60, eu tenho talvez mais 10 anos de vida. Quer dizer, claro, vai ter mais, não sei. Então, a pessoa, acho que, para nesse ponto e fala assim, ou eu faço o que eu quiser, ou eu paro e mantenho o que eu fiz. Então, assim, eu sempre vejo essas pessoas aos 60 que, de repente, continuam com uma liberdade, assim, sabe? O Aroldo, a Fernanda, acho que o próprio Antunes faz chapeuzinho vermelho, entendeu? Eles já estão para lá, já, sabe? E isso, Lê, você acaba servindo de exemplo para você? Ou te dá uma ansiedade de querer chegar lá nessa tranquilidade? É, eu vejo que eu não posso desfrutar deles porque ainda vou ter que viver até os 60. É muito cômodo eu conviver com uma vida deles que já está vivida, assim, né? Falando em viver a vida e no seu desencanto também, voltando sempre nele, quem vê de fora, às vezes, tem a impressão que foi tudo um pouco fácil demais, seja por sorte ou por coincidência sobre a pessoa que você encontrou. Você tem essa sensação de que você nunca, você teve que batalhar muito por todos esses encontros e todos esses trabalhos? É muita angústia, viu? Não quis nem entrar, né? Os amigos é que sabem, quantos telefonetas eles percebem. É difícil, não, acho que tem, mas tem muita procura, muita dúvida, né? Porque tem muitos caminhos que você pode fazer, eu não tenho, enfim, eu não sou de uma família de atores ou de um meio de atores ou de alguma coisa que... Então, eu tive que um pouco... Agora, acho que eu estou mais confiante, acho que até por já ter experimentado vários canais, assim, um pouco já sabendo. Eu estou desanimada, eu não sei se eu estou desanimada, assim, eu estou desanimada com essa falta de estrutura, porque você vê que tem pessoas, até por esses saraus todos, você vê que tem gente. E você, quando vier, você fala, nossa, mas que condição terrível que a gente está, né? Que parece que tem um vidro, assim, que fecha o Brasil, é uma prisão e é impossível. E os saraus acabaram ou não? Eu também tive uma... Esse ano que passou, né, antes dessa viagem, foi muito bom ter viajado também. Eu fiquei muito assustada com a mídia, assim, no Brasil, né? Primeiro pela... Aliás, talvez no mundo inteiro, mas eu nunca senti tão forte em relação a mim. Um pouco porque eu acho que... Primeiro eu vinha de teatro, de repente fui para a televisão, então não tinha muito como rotular, então eu sofria bombardeios de vários rótulos, assim, entendeu? Depois, ou até preconceitos por ter feito trabalho na televisão, né? Como se tivesse vestido uma camisa ideológica daquele trabalho. E... na volta ao teatro, né? E... E também esses saraus, quer dizer, era uma coisa super legal e que também tinha um tom sempre muito irônico, muito cínico, muito... Você levava a sério, assim? Como é que era? Eu levava. Hoje em dia eu não levo mais. Você disse que estava assustada com a mídia. Você disse que estava assustada com a mídia. Você comparte um pouco aquela opinião que quase todas as pessoas que vêm no Roda Viva, em geral, principalmente político, acha que a imprensa tem culpa de tudo. Então você disse que estava assustada com a mídia. E o Cláudio Abrão, de Americana, telefonou, inclusive, perguntando se você acha que a imprensa brasileira também tem culpa pelo Estado atual e que se encontra o país. Eu acho que imprensa forma opinião, não tem como, entendeu? Eu acho que... Forma sua opinião para o bem ou para o mal. Exatamente. Então o que eu acho, assim, é que tem que ter uma vigilância, tem que ter um controle disso também. Eu acho que chegou um ponto, assim, que estava virando qualquer nota, entendeu? Qualquer jornalista, qualquer pessoa, qualquer... Ou até um trabalho artístico, assim, de teatro e tal, estava virando furo jornalístico. E não uma pessoa que realmente estivesse interessada em entender o processo, como a coisa acontecia, como a coisa se desenvolvia. Então era o furo jornalístico do ensaio e tal, entendeu? Era uma coisa muito jornalística de um trabalho que tem que ser de crítico, de alguém que realmente se interesse, ame e queira... Mas você acha que tem que ter controle? Que tipo de controle você acha que isso tem? Não, controle de qualidade, né? Acho que um alto controle de qualidade. Eu acho que, de repente, está... Eu acho que o problema, o meu... Quer dizer, o problema de qualquer pessoa, acho que a culpa não é da mídia também. Você é que tem que ter algumas pessoas que... Ter confiança e saber continuar, porque se você realmente leva a sério, você cai. Às vezes você pode cair, tombar e ficar, né? Sobre o seu desencanto, o Jorge Luiz, aqui de São Paulo, ele telefonou e perguntou porque, em lugar de pensar em sair do país, você não fica e batalha para melhorar culturalmente o Brasil. Pois é. Aí eu queria sair um pouco em defesa dela, porque, assim, parece que você está, por sorte, você foi chegando a todos os lugares, porque você trabalhou uma coisa impressionante. Além do teatro, só em televisão, você fez o Primo Basílio com a Amarilha Pera, que foi uma coisa super bonita. E eu tive um estresse absurdo depois aqui. Aquela novela bem engraçada, que foi uma novela que foi um marco legal. Você fez a coisa do Mandala, que aquele afase inicial foi uma coisa bem importante para você. como é que você conseguiu dividir tudo isso? Como é que você acha que ficou a televisão na sua cabeça agora, depois que você fez tudo isso em tão pouco tempo? Desculpa, você foi um excelente advogado de defesa, mas aí você fez uma outra pergunta. Eu queria que você não respondesse a pergunta do telespectador. Ah, tá bom. Por que eu não fico, né? Não, eu nem sei se eu vou, entendeu? Eu acho que ela não falou que ela ia. Eu fico muito, né? Eu até achei que a minha ideia inicial era ir aos 15 anos e estudar mímica. Nunca pensei em fazer teatro. Quer dizer, desde os 15 eu estou ficando e fazendo uma coisa e me vejo envolvida. Quer dizer, quando eu digo de uma vontade de sair, eu até falei isso. Eu teria vontade de sair para me exercitar mais tecnicamente, para perceber coisas minhas mais. Para poder desfrutar aqui. Eu jamais penso em ir, porque, quer dizer, se eu for trabalhar lá é uma consequência, né? Você conheceu o Foranço também. Mas sempre tentando manter uma... Desculpa, só um pouquinho, Eugênia. Sim, sim. Porque se não fica uma terceira pergunta antes, deixando ela responder a pergunta do Ninho, sobre a televisão. Da televisão. Eu puxei um pouco para a televisão, porque acho que é o que o grande público mais te viu, né? Fora de sarau, fora de teatro, fora disso. Eu acho que eu sentia da televisão, eu posso fazer um tratado, assim, sobre a televisão, que eu acho que é uma coisa super importante no Brasil, assim, né? Eu acho que os trabalhos que eu fiz foram muito legais. Eu nunca quis ter... Tudo é muito intuitivo também. Depois que eu vou percebendo que tem uma super lógica por trás, mas na hora eu não entendo muito bem porque eu estou seguindo aquilo. Depois eu percebo a lógica. Então, eu primeiro comecei com minisséries, né? Que foi a Mandala, depois o Primo Basílio, porque eu também sentia que Marília Pera, enfim, era uma coisa de aprendizado. Sempre me coloquei numa postura de aprendiz, assim. E eu acho que é isso que mudou também. Enfim, aí quando surgiu a novela, eu não queria fazer, porque eu não queria me ver envolvida totalmente naquilo. Eu tinha muito preconceito também, fui educada para não fazer. E aí eu fiz o que rei sou eu, contra uma vontade racional, seguindo uma vontade intuitiva. E que depois eu falei, bom, então já que é para fazer novela, vamos fazer. E eu sentia que seria uma mudança, né? Quer dizer, a partir do momento que você entra para a televisão, você entra para um outro mercado, uma outra mídia também, um outro hall. Muda tudo, realmente muda tudo. Além disso, você fica uma figura popular e você tem uma outra participação mesmo no Brasil, assim. E, enfim, o trabalho do que rei sou eu achei bárbaro, porque ele te fazia uma sátira do momento político, que era das eleições. Então, eu achei que a novela em si era muito interessante por isso. Não era uma historinha de não sei o quê, mas ela tinha um comentário diário. Então, nunca o autor não tinha o que falar, né? E, de uma maneira super didática, simplista e não sei o quê, passavam as informações, assim, né, sobre o que estava acontecendo, as eleições. Também na eleição presidencial, né? É. Então, foi interessante. Agora, a feitura da novela, como é feita no Brasil, assim, é que é desgastante. Então, eu sinto que chega uma hora que aquilo é imbecilizante, fica como um trabalho funcionário mesmo. Você chega, bate um ponto e faz, quer dizer, porque é muita gente, super talentosa, são os melhores, mas muito pouco tempo. Você, como telespectador, assiste novela? Eu assisto. Por quê? Não sempre, eu nem estou com televisão atualmente. Mas eu assisto tudo. Eu assisto porque também você já está envolvida e quer ver os atores, quer ver o que está acontecendo. Você falou do trabalho, Júlia, como é aquela história do Dunnice na novela? Quando vai gravar e o ator diz que não, não dá, e o cara diz que não, Dunnice, agora tem que gravar e... É, tem que fazer, você tem que fazer. Então, por um lado, você perde um pudor, assim, é uma desvirginada mesmo, entendeu? Você fazer uma novela, porque você tem que fazer. Então, se você não está concentrada, não está, não importa, você tem que fazer, tem que ir para o ar e tem que fazer. Então, é frustrante, assim, no sentido que você faz 10% do que você sabe que aquilo poderia ser enquanto ideia, enquanto... Agora, se você relaxa com isso, você faz e desfruta. Eu nunca consegui relaxar, eu sempre ficava frustrada. Você falou o primo vazio. Você foi um amigo migal pela beirada, né? Porque foi pela intuição, mas você deu um... você soube fazer direitinho no ponto de vista de marketing. Porque, por exemplo, você só fez... você foi aparecendo pouco a pouco e só fez coisa de época. Você nunca fez a menininha de Ipanema que, ah, não sei se eu gosto, eu não sei... Isso foi racional ou não? Isso foi. Isso foi saber lidar com a carreira. É. Eu achava duas coisas racionalmente. Que era uma superestrutura industrial, então, que eu tinha que estar mais preparada, tarimbada para poder lidar com aquilo. Então, eu lembro que até quando a Fernanda me chamou, a Globo também chamou, ela ficou desesperada e eu optei por fazer a Fernanda e ninguém entendeu isso, né? Nem ela, ela ficou chocada, assim. E eu acho que... Eu tinha certeza que você ia fazer a novela. E, então, eu recusei vários convites da Globo desde o Romeu e Julieta, né? Foi até o Mário Prata que chamou para uma primeira novela. E os papéis iam melhorando. Cada vez que eu recusava, a coisa... não sei se serve de conselho, mas cada vez ia melhorando, entendeu? Até que chegou numa minissérie das oito, quinze capítulos que era a Mandar. Então, eu tinha... eu sabia que eu teria que enfrentar um super sistema. Isso eu, enfim, achava. E achava também que seria muito mais difícil eu fazer algo naturalista, eu mesma ali e tal, do que ser um... Porque através do... eu sempre quis usar as perucas, as roupas, para isso me obrigar a ter uma outra postura que não fosse uma postura cotidiana, urbana, carioca. Então, essa escolha dos papéis de época foi proposital. Werneck. E a televisão, o que que te deu, né? Além da canseira? Ela me deu dinheiro. Ela me deu... Quer dizer, num primeiro momento foi muito assustador, assim, a invasão, assim, na minha vida, né? Isso foi total... foi assustador. Quer dizer, eu não podia andar na rua mais, pessoas atrás, enfim, muita exposição. Então, de repente, eu tinha que cuidar de tudo que eu fazia. Então, dá uma paranoia muito grande. E a coisa de uma imagem, quer dizer, a grande preocupação era, meu Deus, agora eu tenho uma carreira, que eu tenho que cuidar dessa carreira. E eu não posso mais fazer o que eu quero, mas o que eu devo fazer, porque a carreira e o nome tem que estar sempre... Me deu muita ansiedade nesse sentido. Depois, graças a Deus que passou, sabe? Agora lembrando. Quando eu fiz a cena da origem, por exemplo, que foi uma tentativa de volta ao teatro, era um evento, não era um espetáculo. Então, assim, a cobrança em cima, a expectativa era muito grande. Então, isso, num primeiro momento, pode ser terrível, porque te inibe muito. Você se arma muito para uma imagem que você nem sabe qual que é, entendeu? Mas quem criou isso um pouco, talvez seja a própria TV, quer dizer, pela sua história que você está contando, a TV já te considera que você tem uma star quality, assim, a novela que tiver, a Julia vai ser, eu preciso dela, eu preciso dela. E isso aconteceu no caso de você ter a condição de escolher um papel. Até quando você podia, você tem ideia dessas suas star qualities, assim, até quando você podia ir recusando, e recusando, e recusando? Hoje em dia, quer dizer, a Vamp foi um estado, foi uma coisa inusitada, quer dizer, eu conheço o autor, o Jorginho, quer dizer, por um lado, eu tenho uma super boa relação com eles, porque eu nunca tive contrato. Então, eu escolhi os trabalhos e quando eu fazia, eu fazia mesmo, entendeu? Fazia, entrava e dava o sangue. E eles nunca entenderam eu não querer ter o contrato, porque eu podia ganhar um dinheiro enquanto não estava trabalhando e tal. Mas eu sentia que, aí já era do Antunes isso, que ideologicamente eu ia me acomodar, entendeu? E que a gente só pode receber pelo que faz, entendeu? Quando você passa da TV para o cinema, é uma outra postura? Você baixa a guarda, você para de pensar nessa forma de se defender? Você se entrega mais completamente? Eu tenho uma intimidade muito grande com o vídeo devido ao olhar eletrônico. Então, enfim, eu acho pra... e eu não tenho medo de que gaste negativo o vídeo, entendeu? Isso é uma vantagem muito grande. Porque você pode fazer, refazer e tal. Eu acho assim, qualquer outro trabalho que não seja... A única indústria que a gente tem no Brasil é a televisão. Então, qualquer coisa que fuja disso, a organização disso, a disponibilidade disso, a procura disso, a vontade de fazer, já é uma guerrilha, entendeu? Então, já é um outro sentimento que você tem em relação ao trabalho. Quer dizer, a única indústria que a gente tem é a Globo, é a nossa Hollywood, é mesmo, né? E o que me deu a televisão que me mantém hoje é a condição de fazer comerciais. Senão também, enfim, graças a Deus os comerciais continuaram, não é, Fernando? Então... Você tem recusado muito... você tem coisas que você não faz de comerciais, você... Tem, eu tenho coisas que eu não faço. Eu consigo fazer coisas bem... enfim... Que tipo de coisas convidaram você pra fazer? Comercial ou que você recusou? Bom, muita coisa assim em que você... Eu gosto de comercial. Eu acho que comercial é uma coisa que você tem pouco tempo pra passar uma ideia e ele pode ser muito bem feito e tem uma repercussão muito grande, né? Eu sempre gostei muito de fazer comercial. Até já fui censurada por comerciais, assim, teve da Telesp, teve um da Playboy que foi censurado, teve vários. Então, eu acho muito legal, eu acho que tem um desenvolvimento muito grande do comercial no Brasil, até porque os técnicos todos de cinema estão nos comerciais e tal. E eu recusei, assim, coisas que são muito... que não tem a menor qualidade, assim, a nível nacional, né? Sei lá, varejos, coisas de prédio ou algumas coisas que aí é muito ruim, assim... O que você tem contra o prédio, por exemplo? Moro em casa ou apartamento? Tá bom, eu vou fazer os comerciais de prédio. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer comercial. O Eugênio tem algum projeto de construção de prédio. Não, eu não tenho lanta contra nenhum produto, quer dizer, talvez... Acho que nem se... eu não fumo, mas até cigarro, não sei, não sei, isso eu teria que... Julia, é engraçado a tua preocupação em gastar negativo quando você falou de cinema, como é que é o trabalho de cinema, sendo que você vem de teatro, quer dizer, com você, teoricamente, as pessoas gastariam o mínimo de negativo possível ou não? Não tem negativo. Eu lembro que o primeiro curta que eu fiz era assim, ai, vai, vai, porque não tem mais negativo. Ai, acerta todo mundo, reza, porque não tem mais. Ai, tomara que dê tudo certo, que a câmera chegue. É uma condição muito precária, assim, quer dizer, o filme do Valtinho foi uma coisa surreal nesse sentido, porque, primeiro que você tinha... A equipe era brasileira, mas você tinha atores do... Essa sensação que eu acho importante, acho que não é nem tão importante sair do Brasil ou voltar para o Brasil, mas é comunicar com outras pessoas, entendeu? Você recebeu o pedido da Warner, de mandar um voce, mandar um... É, teve um diretor de casting lá que ligou, falando comigo, querendo falar comigo, com o nosso agente, como se a gente tivesse agente. Eu vou chamar e mudar a voz. Não, é muito chique, entendeu? Não dá, não dá. O meu agente, Chiquérrimo, o do Tunico Pereira, é dos atores brasileiros, o Raul Cortez. É diferente trabalhar com ator americano? O que foi bacana desse trabalho é que você vê que, claro, tem técnicas diferentes, principalmente os dois atores, o Tchiqui e o Peter, né? Peter Coratti. Peter Coratti. Eu trabalhei mais com o Peter, eu não trabalhei com os outros. Mas esse trabalho foi bacana porque tinham também mexicanos, tinha gente de vários lugares e você só mede o teu trabalho quando você está em confronto com essas pessoas. Até que a gente mitifica porque a gente recebe um monte de informações, mas não tem um contato direto. Então, você vê que funciona, quer dizer, que as dúvidas são as mesmas, que o jeito, as condições externas são diferentes ou até de possibilidade de ter um acesso direto. O Peter Coyote fez o curso do The Crew, entendeu? Quer dizer, as informações talvez passem mais facilmente em Nova York do que, entendeu? Mas isso que eu acho importante, essa junção de pessoas. E você poder entrar num set, isso foi chocante também. Porque quando você entra num set, a última coisa que é vista é o ator, né? Porque ainda está ajeitando a luz, a câmera, e vai lá, faz isso, está ótimo, está lindo. Já foi e você nem respirou. Lá, não. Quando tinha que filmar, o Peter falava, não, não tem mais câmera agora, entendeu? Agora a gente vai fazer a cena que já foi ensaiada, já foi discutida. Então, era assim, sutileza de interpretação. Você estava um pouco mais assim, um pouco mais assado. Quer dizer, isso a gente nunca tem. Você disse que aí armou tudo, aí o Peter disse, agora a gente vai filmar. Quanto que o Valtinho participou? Como ele trabalhou perto de vocês, assim? Numa entrevista já disse que ele deixava os atores muito à vontade. Quanto à vontade? Quanto à vontade, né? Faz o que quiser, a gente. Não, eu só trabalhei com o Peter Coyote, então eu não acompanhei toda a filmagem. Teve uma vantagem. O Valtinho, no que ele não se sentia seguro, ele se armava da melhor maneira possível. Então, ele foi super cuidadoso. Então, por exemplo, com a nossa desculpa do inglês, né? Eu não sei como ele trabalhou com os outros atores, mas comigo, por exemplo. Tinha um coach americano, então, para treinar o inglês. E ele também ensaiava cenas de milhões de maneiras possíveis e imaginárias, baseado no que o Valtinho queria. Então, quando chegava na hora de filmar, eu já tinha todo um repertório que ele podia dizer o que ele queria ou não. Quer dizer, se ele tivesse alguma dificuldade de não saber como extrair alguma coisa de você, ele sabe o que ele quer. A vantagem dele é que ele sabe o que ele quer e o que ele não quer. Então, se ele não sabia como extrair, pelo menos eu tive um técnico que... O que você acha do seu personagem, do filme inteiro? Bom, eu adorei ter feito a Gisela, até porque ela tinha uma coisa que eu estava vivendo naquele momento. Não era um personagem de época que eu tinha que entrar, eu não tinha que entrar em nada, em nenhuma história, em nenhum trabalho antropológico sobre nada. E eu estava vivendo, enfim, muito o rock and roll e essa coisa mais direta de você poder falar com a minha geração e não de uma mulher do século passado sobre traição, coisas que até eu mesma não tinha vivido ainda. Então, para mim, foi muito legal, foi uma coisa que foi contemporânea a mim. E uma coisa de sensualidade, que eu nunca tinha feito uma prostituta... É maravilhoso a prostituta, eu, se pudesse, faria todas. Você concorda que o sonho de toda mulher, ou pelo menos toda atriz, é onde interpretar uma prostituta? Bom, eu adorei, eu recomendo. Você fez um trabalho sobre sensualidade também no vídeo do Pressane, não? Aí é que está, a partir desse momento eu comecei a descobrir isso, porque eu sempre fazia as heroínas ou alguma coisa, né? E, de repente, porque a prostituta, o que é legal, legal na fantasia, não na realidade dela. Porque eu me interessei muito pelo mundo, né? Eu fui no Rio a fundo, na Vila Mimosa, nos Barbarelas, nos sexos explícitos todos e convivi. Até que eu sou apaixonada, eu vou em Pigalle, vou em todos os lugares. E, mas é que, assim, a partir do momento que uma mulher, a coisa que a gente mais defende é o corpo, né? O sexo, é o nosso primeiro reflexo. A partir do momento que você comercializa isso, muda algo, né? Assim, na tua cabeça. Quer dizer, não é que você também, você é frágil fisicamente, mas você já lida com a coisa que você mais preserva, né? Então, já muda uma postura de vida mesmo, né? Isso é muito interessante. Voltando à área dos convites, você posaria, ou já posou para uma revista masculina, não? Olha, eu sempre penso de um jeito interessante de fazer as fotos, entendeu? Porque para vender, assim, para mostrar meu peito, minha bunda, minha chuchota, isso eu não faria, sabe, explicitamente, assim? Agora, se eu... A gente pode falar qualquer coisa? Porque tem uma outra coisa. O que mais, amor? Opa! Vocês não me liberem, não, hein? Quem falou em controle da imprensa aqui? É, exatamente. Que bom que é ao vivo, que nem um jornalista, tal, e registrar nada. Mas... Bom, você está falando de usar o corpo, você não acha que, eventualmente, quando você faz uma coisa na TV, você está usando, não tão explicitamente assim, mas você joga com todo o teu charme, no teu corpo? Sem dúvida, mas acho que usar o corpo eu não tenho o menor problema. Já fiz uma cunaíma... Mas como você faria as fotos, afinal? Você estava dizendo... Eu não sei, tinha que bolar algo que... Eu acho assim, eu tenho uma curiosidade por veículo. Tanto é que, às vezes, eu me queixo, me queixo, assim, eu não sou uma virtuosa do teatro, né, dos cinco anos de idade, teatro, eu fico curiosa. Às vezes, eu penso se eu disperso em vários veículos ou se não, se faz parte, no Brasil também faz parte. Mas eu tanto gostei de trabalhar com olhar, como depois numa superestrutura que é... Eu me interesso pelo veículo. Júlio Bressani, que é uma produção completamente diferente da produção do Valtinho, enfim. Então, se eu puder pegar uma revista... Eu não sei se a Playboy teria esse espaço, entendeu? De pegar uma coisa que é posar lá e tal e criar algo inusitado dentro da própria revista. Eu não sei se é do interesse dela, entendeu? Porque ela tem que vender isso, né? Você está se oferecendo? Não sei, não sei. Você falou um pouco sobre a questão da popularidade. Inclusive, a Maria Amélia, telespectadora de São Paulo, perguntou, inclusive, se você, quando saiba fazer compras, se disfarça com óculos escuros, etc. Como é que você administra a popularidade? Eu rejeitei muito. De certa forma, como é que você faria uma comparação, claro, guardadas as proporções? Porque você, quando fez o comercial da Telesp, você ficou muito conhecida. E era uma coisa completamente diferente depois do que você veio fazer. Como é que você administrava a popularidade nesses dois casos? É, na Telesp eu era conhecida em São Paulo muito, né? Porque era no estado de São Paulo. Era incrível. Você passava na rua e dizia, olha a menina da Telesp. Sempre, sempre. Mas ainda era um comercial, era uma coisa rápida e tal. Quando veio a mandala, eu já estava fazendo Primo Basílio. Então, eu não percebi o que aconteceu. Quer dizer, tinha Globo Repórter, Capa de Veja, um monte de coisas, mas eu não tinha noção do público como via isso, né? Das pessoas. E aí, quando eu saí na rua depois do Primo Basílio, que ainda não tinha estreado, eu fiquei impressionada. Uma vez eu fui num museu e um bando de crianças correu atrás de mim, assim, e eu tive que me trancar no banheiro. Quer dizer, eu acho que até é uma cena absurda. Isso começou, é difícil, porque num primeiro momento isso me irritava muito, né? Essa falta de privacidade, de não poder estar num contato real com as pessoas. Porque a televisão, ela é cruel, porque quando você faz, ela é fria. E quando você recebe o retorno, ele vem tão em massa, assim, que você não tem nem como responder aquilo. Então, você tem que sair correndo, você tem que evitar, você tem que, pô, secretária eletrônica e alguém, milhões de intermediários. Então, eu acho que muito de eu ter dado um tempo na televisão, um, porque não teve nenhum projeto que, de repente, né? Eu fiz uma brincadeira na Vamp, até era engraçado, o autor, que é o Calmon, falou, bom, quando você estiver livre, você me diz... A Priscila Terrazan, aqui de São Paulo, pergunta como você se sentiu fazendo a novela Vamp. Pois é. Então, a Vamp foi legal porque era a mesma equipe, né? Do que rei sou eu. Então, era uma coisa extraordinária, quer dizer, o Calmon falou, olha, quando você tiver um tempo, então eu escrevo uma cena, você faz, quer dizer, eu podia entrar e sair numa novela, é uma coisa excepcional, né? Muito legal. Então, eu tenho uma super boa relação com ele. Mas eu senti que eu tinha que dar um tempo exatamente para restabelecer relações reais, entendeu? Porque, de repente, eu fui obrigada a ter uma distância, né? Então, agora a coisa se acalmou, quer dizer, agora é muito gostoso, porque as pessoas reconhecem, mas é humano, é real, não é a histeria de reconhecer o rosto que está na televisão, entendeu? O Fernando Cruz, aqui de São Paulo, de Perdizes, ele pergunta qual foi o seu melhor trabalho, em novela ou teatro e cinema? Acho que é difícil dizer, porque eu, por exemplo, fui ver Jocasta uns dias atrás, achei um horror, entendeu? Eu não sei como que a coisa... Quer dizer, é muito relativo, né? O que você gostou mais de fazer? Acho que a Gisela foi uma das coisas que... Eu, geralmente, gostei de fazer muitos papéis em que eu não tinha responsabilidade de protagonizar, assim, e foram os que eu entrei mais relaxadamente, mais desfrutei, e, de repente, até ficaram mais legais. Acho que a Gisela foi uma deles. Romeu e Julieta também eu tinha uma super segurança, porque a gente ensaiou o Mane muito, assim. Era do caso lá, você era protagonista e era o seu primeiro trabalho, assim. Você lembra um pouco desse clima da época, da repercussão que teve, finalmente? Foi, foi incrível. Era muito surpreendente, né? Foi incrível. Você estava preparada? É que ali a gente ensaiou um ano e meio, mais até, e eu tinha todo um aval e uma segurança de um diretor como Antunes, né? O difícil é quando você não tem mais o aval de um diretor e que você tem que fazer com as próprias pernas. E ele trabalhava em você, essa neutralidade, tipo, não importa o que vier, você continua fazendo o seu trabalho. Como ele te dava essa segurança? Não, mais pelo crivo dele, né? De ele gostar ou dele não gostar. Quer dizer, eu acho que a dificuldade de sair do Antunes era exatamente essa, né? Ou de qualquer grupo, quer dizer, você cria uma linguagem comum, muito forte, centralizada numa pessoa, e que te dirige, ele que me ensinou tudo e me formou mesmo. Então, quando você sai dali, eu acho que o contraponto do Gerard foi muito interessante, porque foi um contraponto em todos os níveis, né? Então, é que nem a primeira família. Você pode odiar teus pais e ir para um caminho oposto, mas sempre vai ser em comparação aos teus pais. Então, a primeira referência eu acho super importante. Então, a minha primeira referência é a Julieta com o Antunes. Quer dizer, qualquer coisa que eu fizer, inconscientemente vai estar relacionado a isso, né? Mas entre Antunes e o Gerard teve um gap aí, teatral, pelo menos. E aí você ficou meio perdida? Eu não queria fazer teatro, porque exatamente não tinha segurança. Aí que eu fui procurar olhar eletrônico, outras formas de linguagem. Eu só me senti cinema com o João Batista, com outras pessoas. Aí eu senti com a Fernanda Montenegro, que depois do pai veio a mãe, né? Mas é, aí tudo que o pai me mostrou do lado internacional, das viagens, da exigência, da intelectualidade, ela me mostrou do nacionalismo do Brasil, uma pessoa que optou por ficar no Brasil, porque ela é uma pessoa que na época também foi convidada para ir para a França com... acho que com a Morrinho, não sei com quem, eu recebi um super convite e ela optou por ficar. Então, eu comecei a conhecer o Brasil, a vida do Brasil, de uma atriz, quer dizer, uma coisa muito... O Júlio, você falou no contraponto entre o Antunes e o Geraldo Thomas, você podia ser mais explícita nesse contraponto, ou seja, mais chamada... Deixa eu só acreditar, porque supõe-se que o Antunes seja autoritário, impositivo, e o Thomas parece muito delicado, ele parece enredar muito os atores. Esses estilos para você são a mesma coisa? São duas pessoas tentando chegar ao mesmo fim? Ou você se sente melhor ou mais confortável com um ou com o outro? O Antunes é difícil dizer hoje em dia, porque faz muito tempo. Então, eu já fui várias vezes lá e eu tenho certeza que mudou muito, quer dizer, ele também já está em outra faixa, totalmente. Quer dizer, o Geraldo é mais jovem também, né? E agora, é um tratado também falar sobre os dois, né? O que eu posso dizer que me surpreendeu no Geraldo, que de repente é mais fácil dizer do Geraldo que daí dá para entender o Antunes, eu tive uma relação muito especial com o Antunes também, porque a gente se deu muito bem, talvez até pela minha inexperiência e a minha espontaneidade, eu não tinha nenhuma mitificação em relação a ele, nenhuma referência, então o que ele soltava eu respondia e o que eu respondia já estimulava ele. Então, nosso trabalho nunca teve o menor conflito, né? Mas também não tinha nenhuma referência, quer dizer, quando eu saí dali que eu comecei a ver milhões de possibilidades, quer dizer, eu vivia num mundo fechado, né? Aí que eu fiquei numa supercrise mesmo, assim, acho que foi a mais violenta, na Europa com dinheiro sem saber o que fazer. E aí que eu conheci o Peter Brook, aí o Peter Brook me ajudou. Quando você foi trabalhar com o Geraldo, você entrou num outro mundo, onde você supostamente, teoricamente, você estaria ocupando ou tomando uma parte do espaço da que era a atriz, a porta-voz, a musa dele. Vocês se deram bem? A Beth, né? Vocês dividiram bem esse espaço? O projeto com o Geraldo começou pela Beth, porque a gente já tinha trabalhado antes no Antunes e a gente tinha muita vontade exatamente de duas atrizes, independente dos seus diretores, quer dizer, eu do Antunes e ela do Geraldo, né? Porque eu, enfim, fui a musa dele na época da Julieta, que a gente se encontrasse e tentasse criar alguma coisa, partindo de duas atrizes. Aí a gente, enfim, a gente começou a procurar textos e tal e caímos em Joyce, que o Haroldo recomendou. O Joyce não dá, vamos pro Beth. E aí chegamos no Geraldo. Quer dizer, quando ele, enfim, sugeriu o fim de jogo, eu falei pra Beth, olha, Beth, talvez eu tenha mudado o caminho, porque você queria experimentar uma coisa fora do Geraldo e, pra mim, o trabalho com você, o trabalho com ele me atrai, entendeu? Então, pra mim, tudo bem, porque o Geraldo levou o projeto pra companhia, né? E a gente se... E a Beth, a gente criou uma cumplicidade que eu acho rara, assim, de duas atrizes jovens, poder ter uma troca, né? Eu acho que nós duas nos respeitamos muito e fomos super generosas uma com a outra, até por confiar, talvez, por sermos tão diferentes, a gente sabe que uma jamais vai interferir no canal da outra. Julia, só voltar um pouquinho, essa crise que você disse que foi a mais grave pra você, que foi quando você saiu do Antunes, não é uma coisa só de gente jovem. Vários atores, excelentes atores, saíram do Antunes e passaram uns dois, três anos pra saber onde ficava a porta da saída. O próprio Cacá Macunaíma, que fez aquela obra-prima, que era o trabalho dele no Macunaíma, também levou uns anos pra se encontrar. A que você atribuía essa crise, que não era só sua? Eu, particularmente, né, eu senti assim, primeiro que você trabalhando, eu trabalhei três anos com ele, dentro de um grupo, e aquilo, a gente trabalha muitas horas, né, eu ainda estudava de manhã, quer dizer, aquilo é tão absorvente... Você se formou na escola? Formei, terceiro colegial. Eu pensei até vestibular pra sânscrito, só porque... Sabia que não ia fazer mesmo, mas queria ver como é que era o vestibular. Mas, enfim, aí eu sentia que... Tanto que uma vez apagaram-se as luzes do teatro e ninguém sabia o que era, e parecia que era um golpe que estava tendo no país. Aí que a gente se tocou, e eu falei, cara, a gente está aqui, depois a gente desmorona a parede, a gente nem sabe que teve uma guerra. Vocês trabalhavam de 12 a 12, né? De meio-dia e de noite. E eu ainda estudava às 7, às 11, quer dizer, então era uma loucura. Então, você fica muito ligada a ele. E as leis, enfim, ao que é desenvolvido dentro daquele grupo, o filtrado por ele. Então, eu pessoalmente senti uma hora que eu adorava o trabalho com ele, foi o que eu falei pra ele. Mas eu não tinha tido nenhuma adolescência ainda pra formar um mínimo de opiniões, pra poder argumentar ou discutir, eu não tinha nem referência, então a informação dele entrava inteira. E uma hora eu falei, eu tenho que saber se eu gosto desse quadro, ou se eu gosto porque o quadro... Entendeu? Então, eu sinto que... E outra coisa que eu acho que era perigosa, não sei se ele mudou, que a gente não ganhava nada, então todo mundo tinha uma ideologia muito grande de estar trabalhando ali. E se acreditava, enfim, em toda uma postura, em toda uma posição, até política, enfim, da postura de um ator dentro de um grupo e tal. E depois, quando você vê que essa própria estrutura é falha, que somos humanos e que ele é humano, então, acho que eu, pelo menos, tive uma decepção muito grande. Decepção de primeiro amor, assim, de primeira frustração. Antes de encerrar esse bloco, você acabou não respondendo sobre o Geralt Thomas, quando você ia falar, inclusive o Edmar acrescentou a coisa da Beth, eu queria que você falasse, então, sobre o Geralt Thomas. E não respondeu sobre o fim dos saraus também. Terminaram ou não terminaram? É, quer dizer, aí eu fui viajar com a peça, mas eu acho que é uma coisa genial, assim. Você não vai fazer em 92? Verão 92 não vai ter a tua casa? Tem uma temporada de saraus? Podemos fazer. Acho que agora pode começar discretamente de novo, saraus. Eu acho que a ideia era tão boa que ninguém acreditou. Então, eu virei Olivia Guedes Peixas. E saraus virou, né? Porque é genial, você junta pessoas para discutir coisas. A gente conseguiu fazer um secreto com 25 pessoas. Foi muito legal. E o Geralt Thomas? E o Geralt Thomas. Eu acho que o que foi super importante é que eu fui com essa expectativa muito de intérprete, né? Como o Antunes, por exemplo. Então, de você receber o que um diretor vai te dar. Então, como você vê de fora os trabalhos, você tem uma impressão de que tudo é milimetrado, né? Essa coisa formal que ele tem e tal. E a minha surpresa foi ver que ele trabalha com o material humano que ele tem. humano no sentido da personalidade, assim, do indivíduo mesmo. Mais do que o próprio Antunes. Quer dizer, lá a gente até entrava em toda uma proposta, um conteúdo, uma peça e tinha toda uma transformação para passar aquilo, né? Claro, é sempre você. Não tem como fugir disso. Mas o Geralt, ele principalmente... E ainda peguei um texto que era Beckett, né? Quer dizer, foge totalmente de qualquer psicologismo, realismo, qualquer coisa assim. Então, ele tem que trabalhar com o teu material, com a tua experiência, com metáforas próprias. Então, eu me vi tendo que emitir opiniões, tendo que me colocar enquanto pessoa, né? E não tanto enquanto intérprete de uma ideia de um diretor, né? Eu acho que isso que mudou muito. Quer dizer, se antes eu estava como aprendiz, de repente ele me exigia uma postura de uma profissional que chega e propõe e, através disso, ele vai criando um espetáculo. Então, acho que até essa busca minha de técnica é em função do Geralt. Bom, nós voltamos em seguida a esse assunto. O Roda Viva faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco entrevistando hoje a atriz Júlia Gant. Até já. O Roda Viva faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco. E aí E aí O Roda Viva faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando a atriz Júlia Gant. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. Ô, Júlia, no primeiro bloco, você passou umas duas ou três vezes ali pelo dinheiro, a TV deu dinheiro, falou um pouquinho do negócio do Antunes. No final, você disse que uma coisa perigosa que tinha com o Antunes numa cronema é que não se ganhava nada. Tem uma frase do Antunes que diz, você mencionou, que o ator com estabilidade financeira se acomoda. Você acha que o ator com estabilidade financeira se acomoda? Bom, eu vi muitos exemplos disso. Não de acomodar, eu acho que o que me impressionou muito na Globo, por exemplo, eram pessoas muito jovens, que de repente tinham um salário, uma estrutura muito grande, monetária, que é rara para pessoas de 20 e poucos anos, e que daí criavam toda uma estrutura também de vida, e aí não podiam mais abrir mão disso para experimentar o risco, porque qualquer coisa que fuja dessa indústria que é a televisão, eu falo da televisão porque é a indústria que tem, né? Se fosse uma indústria de teatro, de cinema, enfim. Mas, então, tem que manter aquela estrutura de vida e não abre mão para experimentar outras coisas. Quer dizer, então eu acho uma judiação, porque a televisão é um veículo que você dá o teu trabalho, né? Você não tem um tempo de elaboração. Você pode aprender a fazer mais rápido, técnica de televisão, e tem gente que faz super bem e é bárbaro na televisão. Mas você tem que ter um tempo de se alimentar, senão você não tem o que dar, né? Então eu ficava muito impressionada com isso. Então eu nunca quis ter contrato exatamente para me obrigar. Você tem que ter um certo nível de tensão. É. Talvez seja besteira minha, entendeu? Talvez até com uma grana eu possa fazer coisas mais tranquilamente. O Ninho tem uma pergunta, por favor. Eu queria saber, Júlia, você com o seu currículo, como todo mundo falou, todo o primeiro bloco, para quem viu o seu currículo, você daria para chegar a uns 38 anos tranquilamente, né? Somando tudo, se você quisesse. E o que sobra para você de pessoa, como pessoa? Você está namorando, você namorou muito esse tempo todo, você acha que ainda falta namorar muito? Como é que você dedica esse tempo? Eu tenho uma curiosidade de saber isso de você. Eu acho que o Primo Basílio foi até um marco disso, assim, que foi aí a segunda crise de Júlia, né? Porque eu senti ali que eu tive uma sensação muito clara disso, que foi um trabalho super desgastante, que eu não tinha... Eu conhecia a história, mas eu estava fazendo mais pela importância do trabalho do que por uma identificação com um papel, pelo contrário, é um sofrimento que me era estranho, assim, né? E super realista, e vai se atrofiando, e vai morrendo por não conseguir lutar. Então, eu me entrei naquilo e fui mesmo defiando. Quando acabou aquilo, eu tive um estresse mesmo, assim, que um médico chegou e falou, se você continuar nesse ritmo, mais dois anos, você vai ter algum problema grave de saúde. Isso eu devia ter 22 anos, 21. É coisa para quem tem muito mais idade, né? Então, eu assustei. Eu assustei também, porque eu comecei a perceber, foi um trabalho de cinco meses, em que eu tinha segunda-feira de folga, decorava, já tinha decorado os textos, mas decorava todos os textos da semana, e gravava muito durante a semana. E tinha um chofer que me levava e me trazia, eu dormia, ele esmurrava a porta, eu ia. E convivendo com pessoas de uma outra geração, né? O Daniel Filho, enfim, pessoas bárbaras dentro do que fazem, mas de uma outra geração. Então, quando acabou esse trabalho, eu vi que eu não tinha casa para voltar, sabe assim? Que, então, eu estava acostumada a sair de um trabalho e já engatar no outro, então, já ter um hotel ou a casa de onde eu ia ficar, ou viajar, ou... Então, quando eu percebi que eu não tinha nenhuma referência da minha vida particular, se é que se pode ter, assim, né? Eu assustei, porque, de repente, as pessoas ficavam felizes de acabar um trabalho, voltar para os maridos, para as casas, ou para... E eu não tinha para onde voltar, eu tinha uma mala. Quer dizer, aí que eu comprei um apartamento, quer dizer, depois de muito tempo, mas aluguei um, e o maior alívio da minha vida foi ver um armário com tudo que era meu ali. Tinha quatro calças da mesma cor, e logo depois disso também eu conheci os Titãs, na Bahia. E foi muito chocante, porque eles estavam me dizendo diretamente, pelas letras das músicas deles e tudo, e um trabalho de grupo, quer dizer, não era um líder, ou, enfim, era um grupo super teatral, mobilizando uma... Enfim, uma geração ali que estava naquele show. Então, esse contraste do que eu estava saindo com o cabelo oxigenado, tinha engordado, né? Eu até cheguei para ele e falei, mas vocês conhecem? Vocês viram o Primo Basílio? Eu achei que... Esse contraponto, eu falei, não, eu quero estar mais próxima de mim mesma, né? Foi aí que você teve a adolescência? Foi aí que eu tive a minha adolescência. Fiquei oito meses sem trabalhar. Você disse que encontrou o Titãs e deu um barato para ver que eles estavam falando para a geração deles. Você nunca teve um diálogo direto com a tua geração, né? Nunca tive. Nem em teatro, alguma coisa assim. Nem em teatro. Te incomoda? É, é uma coisa que me incomoda. Quer dizer, quando eu vou ver que realmente, talvez a coisa mais próxima um pouco seja até o próprio Gerald, né? Quer dizer, quando... Mesmo a cena da origem, era um texto do Haroldo, que falava sobre a gênese, era uma coisa dificílima. A Bia também foi uma tentativa, né? Porque ela tem 30 e poucos anos e a gente tinha feito... Já é uma segunda geração, já é mais próxima, né? A Bia era uma pessoa que eu imaginei que a gente poderia, de repente, ter feito alguma coisa. Quer dizer, na época que ela fez o Orlando e tal, ela tinha uma ideia de formar um grupo. Eu até cheguei a participar do começo do grupo, mas estava com a novela e não queria misturar as coisas. Mas eu sinto isso. Eu não sei também no teatro, né? Agora está surgindo muita gente jovem fazendo coisas e... Eu também tinha muito medo, eu acho, de fazer, simplesmente. Eu acho que o que me mudou muito em termos de conhecer o rock é que você, os bluesmen, você não precisa necessariamente ter uma técnica para fazer aquilo. É uma coisa que vem da alma, do sangue. Então, ter uma confiança um pouco mais na tua vivência, né? Ou na tua experiência, seja ela qual for, da idade que for, do país que você passou, né? E nessa coisa dogmática de ter um mestre, eu acho que... E que você tem que aprender e o aprendiz... Eu acho que essas duas correntes... Eu tinha muito conflito com isso, né? Acho que os titãs fizeram muito isso, que é um grupo que veio de escola e são eles, né? Então, essa autenticidade de um grupo, de uma ideia, em contraponto a um mestre, né? Tem a ver com as pessoas que você trabalhou também, que você até já mencionou, mas além de você não falar para a tua geração, você trabalhou com gente que não era da tua geração. Eu sempre procurei as pessoas mais velhas, experientes, para aprender, né? E agora eu estou tentando ver, chegar perto de mim e ver o que eu faço por mim mesma, assim, entendeu? Não sei se é a hora ainda, não sei se é o meu caminho, mas enfim... E o que é que você faz? O que você lê? O que você assiste? O que você gosta, enfim, na vida? Depende muito, né? Antes eu sempre estava... Também isso era uma coisa que eu me questionava, porque tudo que eu via, que eu li, que eu fazia, era diretamente relacionado ao trabalho que eu estava fazendo, diretamente. Então, era um condicionamento constante, sabe? Assim, quase de um esportista. Você não fazia porque gostava? Você não lê? O que você faz que você gosta? O que você lê que você gosta? Eu gostava, claro, mas era muito associado a uma procura de um trabalho que me apaixona, né? Quer dizer, quando eu vou fazer um tal trabalho, então eu só tenho olhos para aquilo e leio sobre aquilo e enfio naquilo e entro totalmente naquilo. E agora? O que você está fazendo? Agora, eu estou achando legal ter umas férias, assim, me dar espaços. Até eu trabalho com o próprio Gerald, que tem espaços, né? Não é uma coisa contínua, né? Ele não é um cara que trabalha 12 horas por dia e tal. Até isso, que para o lado é ruim, porque se trabalha pouco, mas é bom, porque você fica em casa. Eu não consigo acostumar. A minha casa não está pronta até hoje. É um colchão, um acampamento. O que você está respondendo é a respeito do seu trabalho ainda. O que você faz em casa? Você liga a televisão? Você vai ao cinema? Pois é, e ultimamente que eu tenho feito coisas independentes do trabalho. Então, eu vou muito ao cinema. Adoro a Cinemateca, por exemplo. Adoro, na França, agora, essa viagem. Eu quis muito ver os diretores de 30 anos, né? O Léo Carax, o Bisson, enfim, essa turma que está fazendo coisas agora. Tem o Delicatessen, que também é bárbaro, o mesmo de vídeo. Enfim, cinema é uma coisa que eu vejo muito. Desculpa, Marta. A vida te tratou bem fácil, né? Tanto no teatro quanto no cinema. As coisas vieram rápido e o público também te adora. Isso a gente sabe. Como é que a crítica te tratou nesses anos todos? Como é que foi a tua relação com a crítica? E, segunda coisa, a crítica, de alguma forma, contribuiu para esse crescimento rápido? Eu digo até com tranquilidade, porque a gente tem um episódio na vida da gente. Tem. Engraçado, porque a gente é super amigo e eu desci um cacete legal nesse momento. Desceu. No qual não me arrependo, que foi na cena de origem. Que eu achei um grande equívoco, inclusive, do teu trabalho. Queria saber da tua relação com isso um pouco. Eu acho que a cena de origem foi um marco disso também. Porque eu vinha de muita aceitação nesse sentido, né? Quer dizer, os trabalhos que eu fiz sempre foram muito legais. Então, Romeu e Julieta, depois, enfim, qualquer coisa aí é super bem. Aí teve a televisão. A cena de origem foi um equívoco também. Era muito... Era para ser um evento e que não aconteceu como tal. Teve uma expectativa de uma peça pronta. Quer dizer, então, não teve... A coisa não foi feita como evento. Foi logo em seguida de uma super matéria na Veja, falando que eu era a atriz mais capacitada tecnicamente. Enfim, né? E, então, causou uma expectativa enorme. Virou um solo meu. Sendo que a coisa era um trabalho do Haroldo e do Lívio, de 10 anos, sobre... Enfim. Então, ali a crítica foi feroz, assim. Tem críticas que foram super construtivas, assim. A sua crítica foi super... Respeita a tua opinião. E teve outras que foram preconceituosas e levianas em relação à televisão. Quer dizer, como que um... Tipo, falar sorriso global de Julia Ganga. Uma coisa sem pera e cabeça, entendeu? A gente está falando de um texto. Você pode falar qualquer coisa, que está uma bosta, qualquer coisa. O Julia Ganga, com o seu sorriso global... Quer dizer, eu acho tão deslumbrado os repórteres que vão contra a Globo como as pessoas que adoram a Globo, entendeu? Eu acho que é um deslumbramento ao inverso. Mas a crítica serviu para você refletir sobre a sua história? Ali, assim, eu levei uma porrada muito grande, porque era um trabalho que, a mim, era um resgate ao teatro. Foi onde eu vi também que são técnicas diferentes quando você trabalha com imagem, quando você trabalha no palco. Então, eu voltar, se eu tive que mudar para fazer televisão, eu tive que voltar para fazer teatro. Então, eu senti que já não me era mais tão íntimo aquele espaço, aquele público, a projeção e o domínio daquilo. E eu fui com muita paixão nessa volta. Então, para mim, doeu muito ver que a coisa não acontecia. Eu fiquei com muito medo. Falei, meu Deus, será que não tem volta? Será que o que aconteceu antes em teatro é porque eu era muito jovem e era quase uma coisa... Enfim, então, eu pensei muito sobre isso. Eu acho que é por isso que eu também resolvi me fechar um pouco e radicalizar as propostas. Tanto é que, enfim, estava fazendo a novela. Então, acabei a novela. Também não quis mais fazer coisas junto, entendeu? A novela e teatro. Acho que o teatro é um bicho muito ciumento e possessivo. Então, assim que acabou a novela, fui fazer o trabalho com o Valtinho, que foi genial. Aí começou o trabalho com o Gerald. Aí começou o contato com o Haroldo, que já vinha da cena de origem. Aí o Saraus, aí os encontros, aí o Júlio Bressani. Então, começou todo um trabalho de, enfim, de aprofundamento. Na televisão, você não tem projeto de voltar tão cedo, assim? Quer dar um... Eu adoro a televisão, assim. Eu acho que... Mas você fala com um certo preconceito de que você só dá, só dá, não... É. Eu acho que é uma linguagem diferente, na verdade. É uma linguagem da espontaneidade. Sua primeira emoção está lá, não tem jeito de... Não sei porque todos os atores e críticas têm essa coisa de... Você tem razão. E eu sinto que você tem um pouco disso também, né? Eu tenho essa herança ainda, né? Mas eu acho que tem duas coisas, eu acho, que ficam misturadas. Que uma coisa é o trabalho em si e outra é, enfim, a Globo, a importância da Globo e a coisa como acontece no Brasil, né? Então, essas coisas são muito interligadas. Quer dizer, trabalhar com vídeo, a novela, se não fosse os 300 capítulos que tem para ser feitos... Quer dizer, se você for pensar, é uma loucura. Quer dizer, chega uma hora que você vai lá... O que o senhor não teve tanto problema, assim, mas... Os papos são comuns, são banais, assim, ah, você vai para onde? Você vai tomar um suco? Você não tem nem muito como... Interpretar, botar a pessoa lá. Você tem um... Enfim, talvez o outro ator que trabalha mais com você, mas cada um tem um horário diferente, cada um chega, quer dizer, você tem com o diretor um pouco e... Mas tem, tem cenas que são geniais. Eu adoro. Mas eu acho que tem também um questionamento, talvez, com a própria... Com a industrialização da coisa, né? Então, ver que... Eu acho que é o que não está acontecendo agora. Fiquei surpresa de ver tanta gente fazendo teatro, entendeu? Quer dizer, é uma pena não ter mais o cinema, mas... Talvez o teatro ainda é barato e também não tem tanto prestígio, assim, fazer televisão. E o nível das novelas também caíram muito. Não tem tanto prestígio em determinado segmento, né? Uma coisa é popular e social e poder aquisitivo, porque você faz publicidades, então você ganha grana, então você tem acesso a um monte de coisa, você... E, às vezes, o trabalho é legal também, mas... Mas, assim, construir um personagem ao longo de oito meses, isso não tem interesse, não é? Quer dizer, a coisa tediosa do dia a dia mata o gosto, o barato de descobrir, de cada dia se colocar. Porque o teatro, você constrói o cara e daí, quer dizer, se afina. Mas você elabora, elabora, elabora e daí está pronta a coisa, né? Você mexe pouco durante a apresentação. E a televisão é... Tem a coisa de... no ar você vai mudando, você vai construindo. Isso deve ser uma coisa interessante. Quer dizer, eu sinto que é. Eu pensando agora, eu acho. Pode ser que se eu estiver em cinco meses lá, eu vou estar... Ah, por que que eu aceitei? No começo do bloco passado, você falou de pessoas que você modificava, admira. Você citou sempre em senadores, pessoas que passaram conhecimento teórico, meio abstrato. Agora, sua carreira explodiu muito cedo, mas você teve tempo de ser fã, de sonhar em ser como? Tinha atrizes que você se fixava? Tem alguma atriz que está dentro de você? Alguma coisa que você viu no cinema do passado, agora do teatro, atriz que você seguia, assim? Tem, quer dizer, eu não sei te dizer uma, assim, especificamente. Eu estou vendo esse cabelo que me lembra de Louise Brooks, por exemplo. Louise Brooks, total. Não, cinema expressionista total, assim. Aí descobri que tem uma, porque a Louise Brooks é da Beth, né? Então a minha é a... A minha é a Asta Nielsen. Eu descobri que o cinema expressionista começou na Dinamarca, quer dizer, depois que foi... Teve todo um movimento muito forte expressionista na Dinamarca, Urban Gads, né? Que era o diretor, e que depois a coisa aconteceu na Alemanha. E até a Asta Nielsen filmou com o Padres também. Com os olhos carregados de preto em volta. Não, eu não consegui nenhum material dela, mas depois eu vi um olhão, assim, um cabelo, assim, completamente louco, entendeu? Vai ver que eu estou mais com a Asta Nielsen do que uma coisa. Mas tem, o Ingrid Bergman, uma época, eu fui super... Tem, tem muita... No Brasil, assim. A Beth Coelha é uma pessoa que eu admirava, admiro muito, mas agora está mais acessível. Antes era um mito, né? Mas até pela... A gente foi trocando, né? Ela foi experimentar a televisão, enfim. E eu fui experimentar o teatro com o Gerald. Mas era uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. E outras atrizes também, da minha geração. Faz um conjunto e quem que você levaria para o sarau ideal? Pelo menos seis, meia dúzia de pessoas. A gente tem que ser gente apaixonada por texto, né? De alguma maneira. A gente tem que ser... Diga nomes. Você está sempre escapando dos nomes. Ah, não sei. Eu acho que o... Enfim, tem toda uma turma que a gente reuniu. Tem o Haroldo, que é sempre o padrinho, né? Tem toda uma geração de poetas que me é mais próxima, que é o Arnaldo Antunes, que é todo um pessoal que fez várias revistas gráficas, o Atlas, ou, enfim, tem várias revistas... Mas, assim... Tem o Aguilar, que é um performático. Em termos universais, seis convidados básicos, assim, para o seu sarau. Ah, eu não tenho... Eu não tenho nenhuma... Ah, tem tanta gente, eu não sei dizer nomes, assim. Acho que se eu pudesse convidar o... Ah, esqueci o nome dele. Esqueceu, não era tão importante. Então, você não convida. Não, é que eu estou pensando em William Beck. Tem uma coisa, é sobre a repercussão internacional do filme do Walter Salles Jr. A que você atribui exatamente essa eficiência, a que você se referiu, na comunicação que ele tem no exterior ou no sucesso que ele possa... O Waltinho é um filme? É um filme. Eu gostaria de saber, então, se você gosta do filme. É, que ele possa vir a fazer, pelo seguinte, me ocorrem, assim, coisas brasileiras. Glauber Rocha teve uma boa repercussão. Na cinema novo, né? E não tinha nenhuma concessão. É um cinema absolutamente radical, filiado a si próprio. Nenhuma concessão estética. O Babenco também, com o Pixote, se projetou internacionalmente de forma definitiva. E agora esse cinema mais bem feito, tecnicamente, mais refinado, assim, que levou o Neville de Almeida numa declaração, parece que pública, dizer que é o... Não sei se você soube, chamou o filme de inauguração do cinema Mauricinho, porque ele seria muito certo. É, o Mauricinho é o cardão, Mauricinho. É, o Mauricinho é a figura... Chegou o Lobão, é o presidente. É, a figura certinha, certinha demais. O pessoal da favela chama o Mauricinho, o pessoal que usa tênis bonito, eles vão lá e roubam os tênis. Então, se você sente realmente pujança, alma, dentro do filme. Eu acho que esse filme é muito interessante, principalmente nesse momento, né? Tanto é que é muito interessante ver que está indo bem fora, né? Porque eu sempre achei que, de repente, ele podia ficar fechado, porque um filme bem feito no Brasil é uma conquista. Agora, um filme bem feito nos Estados Unidos ou na Europa é um dever, né? Então, quer dizer, isso é uma surpresa. Depois, eu acho assim que, enfim, o Valtinho vinha de publicidade. Então, a grande crítica que podia ter em relação a ele é exatamente isso. De ele ter um virtuosismo de luzes e técnicas e a coisa se perder na não ter uma ideia, um conteúdo, alguma coisa. Eu acho que é um filme muito dirigido, assim. Quer dizer, eu até agora tenho que conversar mais com o Valtinho para ver quais estão as intenções realmente dele. Mas eu acho assim que é um filme que foi dirigido para o mercado. Ele tinha um objetivo de conquistar certas coisas. Então, de lançar um filme a nível técnico para fora e conquistar o mercado, sair exatamente dessa prisão que a gente acaba ficando, né? Dessa falta de comunicação, de troca. Então, eu acho assim, eu acho que o filme fugiu de uma coisa extremamente, assim, técnica, né? De luzes e não sei o quê e tal. Coisas que eu já vi em cinema brasileiro que, enfim, a luz não tem nada a ver com o que está acontecendo. É brilhante, mas não tem nada a ver. Teve uma época que você só via filme azul com luzes e não sei o quê. E a história não tinha nada a ver com aquilo, né? Então, eu acho que ele conseguiu uma coisa legal e eu acho que o filme tem um... Eu sei que tem muito mais material esse filme do que o que está ali. Então, eu sinto muita falta de... Acho que a primeira cópia, acho que a primeira versão dele tinha quatro horas. Mais, tinha cinco horas. Era enorme. Então, eu sinto muita falta do molho do filme, entendeu? Uns três horas. Eu acho que ele é contado completamente ampassant, assim, né? Sim. Eu sinto falta disso. Você sente... Talvez porque eu conheça muito, né? Eu não sei. Eu acho que ele também tem uma divisão, o filme. Que é isso que eu gostaria de começar contigo. Ele resolveu optar por... Eu achei isso genial da parte dele. Que ele criou uma identificação com o filme, que é mudar o... Eu achei que o filme ia ser muito criticado por ser falado em inglês. Por mudar... Como se fosse criar um ufanismo, assim, entendeu? Uma crise nacional. Como? Falar do inglês muda o personagem, já não é mais o... Entendeu? Isso não teve. Quer dizer, eu acho genial isso. Uma crítica do filme, de repente, está se vendendo ao mercado americano, entendeu? Enfim, massacrar os valores brasileiros. Não, isso não teve. Mas isso é um grande medo que a gente tinha do filme, era isso. Mas houve uma crítica muito procedente de dizer que... Enfim, sem entrar nos méritos, propriamente, do filme, mas uma argumentação bastante lógica, dizer que todo mundo afirmava que o filme não parecia um filme brasileiro. Não parecia um filme brasileiro. Então, parecia o quê? Um filme americano. O filme, então, é feito aos moldes do filme americano. Você concorda com isso? Você acha que parece um filme americano? Eu acho que não. Um filme americano médio, ou seja, comercial comum, normal. Claro. Eu acho que não. Eu acho que o Valtinho, ele criou, tentou criar uma identificação dele com esse fotógrafo, que ele conseguiu colocar ele ali. Então, não foi uma encomenda que ele executou. Ele tem uma identificação com aquele filme. Isso foi genial. Eu acho que ele jamais teria uma identificação com um advogado da Lapa, o Valtinho, entendeu? Que é um estrangeiro no Brasil, assim, né? Ele é um estrangeiro no Brasil. Então, eu acho que ele, primeiro que ele tentou criar essa identificação, e ele começa numa coisa existencial, que talvez até ele pudesse ter aprofundado mais, enfim, não sei. E talvez até fugir mais ainda de qualquer filme B americano, mas... Só que chega uma hora que ele tem que contar a história. Então, ele volta para a historinha e conta rapidinho a historinha dos disquetes e tal. E, de repente, você está indo num caminho e volta para o outro. Então, ele nem vai totalmente só no personagem, abandona os disquetes, e nem também faz uma super história de suspense e disquetes. Então, você não sabe muito bem. Quer dizer, quem leu sabe que o P era do Lima Prado, que a Bolívia... Tem um monte de coisas da história que passam muito rápido, né? Na verdade, a montagem cortou, porque isso foi filmado, né? Quer dizer, o filme de 5 horas tem isso. É, quer dizer, o filme como resultado. O problema do filme foi a montagem? Não, não, é o tempo. Não, não, é o tempo. É que se 5 horas você tem que pôr em 1 hora e meia, muita coisa vai rodar, né? E ele deixou um pouco de cada coisa. Eu acho que isso é uma coisa minha também, que conheço super o filme, e é uma opinião minha. Eu não sei como a coisa... De repente, o advogado da Lapa pode não entender. Exatamente. Eu queria voltar um pouco para você. Agora eu gosto do filme, gosto bastante. Eu queria voltar um pouco para você, uma pergunta, acho que bem de telespectador, assim. Você é filha única, você sempre gostou de ser filha única, ou você queria ter aquelas famílias enormes? O diabo. Você achava que era um barato. Ou isso te deu força de ficar compenetrado, fazendo coisa, e reunir pessoas para inventar coisas? Como é que você... Você odiava o quê? Eu odiava ser filha única. Eu queria ter irmãos, eu queria ter uma família grande. Acho que é por isso que eu vivo sempre querendo juntar a gente. Você quer ter filho? Quero, quero ter filho, quero ter tudo, assim. Você, no primeiro bloco, mencionou que você saiu de um pai para uma mãe falando de teatro. Isso te faltou, na verdade? Não, os pais não. Eu acho que até o filho... Eles sempre apoiaram até excessivamente, né? Se deixasse, eles até expulsavam de casa para eu ir, para eu ir, para eu ir, para eu ir. Eu quero ficar, quero ficar, quero ficar. Então, imagine, genial os dois. Mas eu acho que o filho, pelo menos na minha experiência, é que você fica muito responsável pelos pais ou pela relação. Já não é mais um filho e os pais, já é um triângulo, entendeu? Então, você... Eu vejo que um pouco do humor, ou da graça, ou do descompromisso, assim, você tem um filho, você já vai brigando, um irmão, você já vai brigando desde pequeno, já discute desde cedo. Fica uma coisa já muito adulta. Eu queria que você falasse, não sei que não é o seu departamento, mas eu queria que você falasse de política. Em quem você votou, esse desencanto todo e o poder que você tem na mão, que você tem um poder de comunicação grande com a sua geração, ainda que você não falhe através dos seus trabalhos com ela, você não poderia ou deveria até mobilizar, se não em termos de política geral, ao menos de política cultural. Por exemplo, forçar para que alguma conta acontecesse nesse sentido. Não te passa pela cabeça? Em quem você votou na última eleição? É engraçado que a minha geração... O telespectador Carlos Joel também pergunta se você está satisfeita, por exemplo, com o apoio que o governo possa estar dando ao meio cultural, aos artistas, etc. Bom, acho que ele não está dando apoio nenhum, né? Assim, acho que... Eu acho que é uma... Bom, primeiro que eu acho um absurdo o governo no Brasil. Acho que é uma coisa de bufão, sabe? Então, você é esquizofrênico se você é brasileiro, porque eu acho que você tem duas vias paralelas. Uma que é completamente clown e farcesca e bufão, que é o governo. Outra que é do marginal, no sentido da... Enfim, de você for ver as favelas, não sei o quê, que tem uma organização impecável. Quer dizer, se você conhece a coisa de dentro, eles são muito mais sérios e muito mais organizados do que qualquer... Não sei, as forças militares do Brasil, mas enfim, do que aparentemente é o governo. E você tem uma classe média. Acho que os brancos de classe média, porque não tem nem a cultura negra, nem são índios, quer dizer, são os que mais sofrem, porque tem o parâmetro americano, europeu e vivem numa esquizofrenia, porque tem informação e referências, enfim, de outros países e tem que conviver com essa coisa que não tem nem perna e cabeça. Então, você não sabe se você ri, se você chora. Quer dizer, eu acho que o Brasil também perdeu a graça nesse sentido. Quer dizer, ninguém mais está achando tão engraçado e... Você não acha que você tem uma responsabilidade, já que você tem essa coisa? Eu acho que a minha geração não tem uma vontade de se mobilizar. Eu não me sinto... Político ou partido não é uma mercadoria da qual você faria propaganda, que nem os prédios? Não, eu acho que sim. Quer dizer, eu acho que se tem uma... Eu não tenho, por exemplo, eu jamais pegaria em armas pelo Brasil. Isso não é um sentimento que eu tenho. Talvez um francês... Eu não pegaria em armas porque não vale a pena ou porque não gosta de pegar em armas? Até que gosta, né? Você pegaria em armas. Esgrima. Onde ficou essa esgrima? Onde ficou aquela flauta transversa? Ficou. Não, a esgrima eu ainda pude aproveitar na novela, no Que Rei Sou Eu. Até foi uma das coisas que eu quis fazer. Oito anos de esgrima, disciplina. Na flauta, budei para um contrabaixo, um elétrico. Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Estava lendo a respeito de você que você fez um curso para tirar o seu sotaque paulista. É verdade? Ah, eu nunca quis tirar o sotaque, mas para o Prêmio Basílio tinha que falar com o R. Porta e o S. Paulista, né? Pastel. Falava porta e verde. Não, ele falava porta, não porta. Pois é, você falava porta e verde. Fala porta. Porta, verde, articulado. Você não terminou, desculpe a sua resposta. A coisa política. Você não pegaria em armas pelo Brasil, por quê? Porque não vale a pena ou porque você é contra pegar em armas? Pelas armas ou pelo Brasil? Não, então vamos com parte. Quem forçar armas também não falou. É, então, por partes. Primeiro, eu não votei para... Eu votei no primeiro turno, que eu votei para o... Antônio Irm... Não, o que é isso? Quem era? Eu já nem lembro mais. Quem era o Carlos? Mário Mó, a dobra. Mário Covas. Roberto, o Freire. Você é o cobrante. Não, eu votei no Mário Covas. É preciso lembrar, porque tem tantos nomes, assim. Primeiro, eu votei no Mário Covas. Enfim, era aquela história do voto útil, não útil. Aí eu fui viajar e eu fiquei sabendo. Foi o único momento que eu senti falta de não estar no Brasil. Foi na eleição de presidente, que eu estava viajando. Foi essa tentativa índia aí. E aí eu perdi a eleição, que era o Collor com Lula. Quer dizer, eu votaria no Lula naquela época, né? E, enfim, acho que pelo menos é muito difícil você saber o que ia acontecer, né? Naquela época, hoje você votaria? Se fosse a Bema? Os dois candidatos, outra vez. Eu acho que estava muito difícil, né? Escolher entre um e o outro, assim. Se eu pudesse, não votaria em nenhum, assim. Mas entre os dois, ficava muito difícil. Talvez, supondo, talvez seja meio ingênuo da minha parte. Talvez, votando no Lula, o que eu tinha em mente naquela época é que as coisas talvez ficassem mais verdadeiras. Nesse sentido de uma tensão maior. Assim como a Irundina, na prefeitura de São Paulo. Quer dizer, tem erros absurdos, mas, pelo menos, a acusação e a resposta, eu acho que é mais verdadeira e não tão por baixo do pano como é num Collor, por exemplo. Porque a gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo. Eu acho que se o Lula fosse presidente, a atenção de todo mundo estaria tão em cima. Eu não sei se daria certo, talvez fosse uma lucura, mas, pelo menos, as conversas seriam mais reais. A ferida estaria mais exposta, assim, nesse sentido. Por que Mário Covas? O Covas porque, talvez, uma das coisas porque... Enfim, que ele um pouco não vai ali em cima do muro, entendeu? Nem para lá, nem para cá. Então, na época, eu pensei nisso porque era o cara mais equilibrado. Enfim, nem era isso, nem era aquilo. Mas você não seria a Cláudia Arraia do Mário Covas? Não. Eu não tenho nenhum, assim, que eu me identifique totalmente. Eu gostava, pelo que eu via na televisão, do Freire, por exemplo. Adorava o outro de barba. Júlia, e o Brasil e as armas? Pois é, então, eu acho, assim, que eu acho, primeiro, um absurdo um presidente esquecer que tem cultura num país. Quer dizer, isso, para mim, já nem... Mas ele esquece que tem cultura no país? Bom, completamente. O cara fez um plano Collor e esqueceu que tem pessoas que são freelancers e que guardam uma grana para poder... Quer dizer, quando eu vejo, assim, João Batista... Eu não, graças a Deus, senão ia ficar pior ainda. João Batista de Andrade. João Batista ia filmar um filme há anos, que ele conseguiu. Ana Beatriz volta de Paris, o cara tem todo o dinheiro, vai começar a filmar, bloquear. Quer dizer, isso é surreal, entendeu? Você vê sete cineastas na mesa de um bar chorando, porque nunca consegue fazer sete anos sem filmar. Mas como é que você pode fazer isso? Não existe aquela história que chora, esteja a colo no poder ou não? Acho que não. Quer dizer, depende do cineasta, né? Acho que quem tem que fazer faz de qualquer jeito. Quer dizer, Júlio Bressani faz, Valtinho faz, quem tem que fazer faz, não importa como. Isso é bom. Quer dizer, por um lado também, quem tem que fazer, tem que fazer, porque tem que dar um jeito. Mas agora quem tem ou quem não tem, não está fazendo igual, porque não tem condições. Agora não está fazendo nada. Você acha que isso é descaso ou será que pode até ser uma opção? É de propósito. O problema do Brasil, eu pelo menos, eu nunca soube se é tão inteligente a ponto de fazer isso para que bloqueie a cultura de um país ou se é um descaso ignorante, entendeu? Então, assim como eu não sei da ditadura como foi, quer dizer, nada do que aconteceu, eu não sei até que ponto tinha uma ideologia por trás. Você pega um Prestes, a coluna Prestes, você pega, enfim, qualquer movimento forte no Brasil, você não sabe se, pelo menos para mim, né, que não vivi isso. Eu nunca sei se a coisa era ingênua, era, enfim, dispersava num país enorme ou se tinha realmente algum poder militar, ou seja ele qual fosse, por trás, que tinha absolutamente controle e que sabia exatamente dispersar qualquer movimento. Pois é, mas depois do plano Collor veio o Ipojuca, que era secretário da Cultura, saiu com saldo público de nenhuma realização e algumas desrealizações, porque ele desestruturou uma série de entidades, isso é público. E depois estamos aí com o atual secretário e... Parece que saiu uma lei agora, vai sair... É, tem uma coisa aí em gestação, mas nenhuma realização até agora. Isso não te parece algo mais do que mero acaso? Eu acho assim, eu participei dessas reuniões lá em Brasília do cinema, né, e com o Roni e tal. Eu acho que o problema é esse, quando eu falo assim que o problema do Brasil é se os brasileiros vão poder ficar nele, né, porque se você tem alguma exigência em relação ao teu trabalho, ou você se acomoda numa situação aqui de viver como pode, enfim, e se entregar aos pontos no sentido de uma busca, porque chega uma hora que é... Você não sabe se é ignorância ou se é impossibilidade mesmo, e coisas caras como o cinema, o próprio grupo, a Companhia do Diário não tem mais produtor. A gente só está fazendo coisas fora porque não tem quem produza no Brasil um grupo de 20 pessoas. Só trabalho internacional mesmo. Só trabalho internacional. O que ele filma na Índia, ele filma na China. Ele tem um super apoio do governo. Então o problema é se os brasileiros não vão sair do Brasil, né? Vou insistir pela última vez, as armas do Brasil, por favor. Ah, da luta? Por que você disse, eu não pegaria em armas pelo Brasil? Não pegaria em armas porque o Brasil não vale a pena, ou porque você é contra pegar em armas contra qualquer coisa? Não, eu não acho que o Brasil não vale a pena. Eu acho que a gente ainda não conseguiu ter um sentimento de pátria, assim, né? Então, por exemplo, eu não conheço alguém que se mataria, ou, enfim, iria para uma guerra a ponto de morrer, ou o filho em nome do Brasil. Não sei se alguém, vocês têm fé, assim, vocês morreriam pelo Brasil? Vocês saíam por aí, mas é... É tudo tão escrachado que você vai falar, não, a vida ali não dá. Você está aprendendo baixo e cantora, você vai virar quando? Depois da Cláudio Rana. Não sei o que eu vou fazer com esse instrumento enorme, entendeu, mas... É contrabaixo acústico. Não, 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 é elétrico, mas é ele e o amplificador dele. Você não acha que até, o que você já falou, para você falar para a sua geração, talvez só a música, assim, ou você acha que a sua geração vai no teatro, no TV, no cinema... Eu acho que a música... Desculpa, completa. Qual é o jeito de falar para a sua geração? Eu acho que a música, pelo menos no Brasil, que eu sinto mais forte, eu acho que a MTV é legal que está abrindo espaço para vídeo, por exemplo, porque eu sei que esse festival de um minuto aí, né, que deu 60, tem coisas maravilhosas. Então, eu sei que no Brasil, por exemplo, o vídeo é uma coisa genial. Eu já acompanhei vários grupos, o Olhar Eletrônico, TV, tudo, enfim. É que não tem como veicular isso, mas se tivesse um espaço para isso, isso explodiria, entendeu? As coisas que o Marcelo faz, Tais faz, ou, enfim, o mesmo programa legal, que é dentro da Globo, então tem ainda aquela estrutura, mas... Então, eu acho que vídeo é uma coisa que explodiria diretamente na minha geração no Brasil e a música diretamente também. Eu acho que são as duas grandes forças. O teatro ainda não tem esse... O teatro jamais vai ter um público assim, porque ele é feito mesmo de boca a boca, né? E não tem mais, enfim, a força talvez dos anos 60, não sei. Mas ele tem a sua força. Antes da próxima pergunta, lembrar aos telespectadores, ao Rodrigo Penha, de São Paulo, que a Júlia já falou sobre o último filme, A Grande Arte. A Eneida Mendes Coelho, de Belo Horizonte, que telefonou sobre o trabalho com a Bete Coelho. E o Gustavo Haddad, aqui de São Paulo, sobre suas preferências, enfim, sobre política. O Ronaldo Medeiros, aqui de São Paulo, telefonou, pergunta a você a sua postura em relação à AIDS e o que você acha do exemplo do jogador de basquete americano, Magic Johnson. O que eu acho em relação à AIDS? A postura que você deve ter em relação à AIDS. É, eu, enfim... Você faria campanha, por exemplo? Faria. Faria. Você toma cuidado? Eu tomo cuidado. Quer dizer, eu namoro, então é um pouco diferente, mas... Eu acho que eu até brinquei uma época que o novo casamento é teste de AIDS. Você faz o que tu faz, é a certidão. Aí você fica com tanto pânico de sair dali, que você já está cansado e fala sempre, entendeu? Eu acho que o que é legal é que a coisa está sendo divulgada e, enfim, já não tem tanto... Não pode ter o preconceito para que possa ter a prevenção, entendeu? Então, acho que qualquer divulgação, qualquer postura, quer dizer, quanto mais natural ficar o fato de você virar e falar Poxa, então bota a camisinha ou, por favor, eu boto a camisinha ou já bota a camisinha de uma vez. Quanto mais natural for isso, quer dizer, quanto menos constrangedor essa situação for, ainda mais quando envolve sexualidade e tal, melhor. Mas você acha que houve um recuo nos costumes? O mundo encaretou? Você sentiu isso aí? Eu não conheci o mundo antes, né? Infelizmente, eu não aproveitei desses bons momentos. Nada? Isso é meio tardia. Então, eu não sei o que é a liberação sexual. Mas pelas peças de teatro, pelos filmes, pelas informações que chegam até você, pelas conversas, pelo sarau, você não sente uma... Sim, não, claro, tem uma mudança. Você vê agora nitidamente que está se voltando ao casal, né? Quer dizer, o que é diferente. E como é que você trabalha essa ideia de casal, assim? Você acha que a monogamia, a fidelidade conjugal... Eu acho que quando você está apaixonado, não tem jeito, entendeu? Você está junto e é aquilo, e graças a Deus, se o outro também estiver, você puder estar junto, entendeu? Então, eu acho que essa situação é ideal, né? Quando você está junto com alguém, você está junto e está. E pode ter uma cumplicidade com essa pessoa, né? Quer dizer, as outras relações, aí depende da própria relação que você tem, né? E... Quer dizer que aquela lista imensa de gente que, né? Mentira. É. Que sai da revista Amigo, e Júlia, o quê? Só para completar, então, esse... Ainda consigo contar em alguns dedos, assim. Só para completar, então, esse... Cara, tem gente que nem lembra mais. Só para completar esse assunto, vários telespectadores... Vários telespectadores perguntaram, você disse que estava namorando, então eles querem saber com quem você está namorando. Aparecida de Lima, de São Paulo, Guilherme de São Paulo, José Roberto... Gente! Renê Cavalcante, Pedro Silva, Cecília Soares, todos de São Paulo, e o Marcos Pereira. Ele, inclusive, o Marcos Pereira, inclusive, pergunta se você quer casar com ele. Manda foto. Bom, esse negócio de namoro, eu já fiz muito a laje dos meus namoros, então vou frustrar vocês, assim, eu prefiro guardar segredo. É secreto? É. Não é secreto, mas não é público. Uma última pergunta, o nosso tempo está se esgotando. Eu só queria falar uma coisa da televisão, assim, do Fernando. Eu acho que tem essa brincadeira com a novela, que eu acho que eu fui muito séria e não brinquei com isso. Que o Jorge Fernando sempre falava para mim, relaxa e brinca, entendeu? Então, tem isso. A Lini não era nada, né? Ela era, assim, a namorada de Jean-Pierre. Eu tinha em 15 capítulos, três falas. Oi, Jean. Tchau, Jean. Oi, turma. Era isso. Entendeu? Quer dizer, a partir do momento que você vai fazer, ele fala muito isso, né? Que novela é uma gincana. Ele dá o tiro, sai correndo e vamos ver como é que chega ao fim. Entendeu? Então, você vê que as novelas começam e viram completamente. Esse jogo é muito interessante. Eu acho que eu entrei meio sério. Então, eu assustava. O autor mudava tudo. Mas como? Não tem coerência com o que estava ali? Se você for com essa expectativa... É verdade. Você podia ter escrachado geral ali, né? Podia total, né? Eu ficava achando a coerência. Mas se ele namora outro, então eu era assim como eu vou virar assado e virar depois. Então, acho que esse jogo é legal. Mas aí você precisa ter um bom autor e um diretor legal que dê para brincar com isso. Porque as muitas autores... Total, isso eu não preciso fazer uma coisa escrachada, uma galhada. Tem que ser ali, ó. Bom, com essa sua observação, o nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos, então, a sua presença esta noite aqui no Roda Viva. Aos companheiros jornalistas que ajudaram na entrevista e aos telespectadores. Lembrando que as perguntas que não puderam ser feitas ao vivo serão entregues após o programa à Júlia Gã. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Uma boa noite a todos e até lá. Uma boa noite a todos e até lá.